Olá, quem vos fala se intitula com o Augusto e neste vídeo vamos resolver um problema de álgebra. Você tem aí três números reais, x, y e z. O problema vai te dar essas três expressões verde, amarelo e azul. E você precisa determinar o valor de z menos y dividido por x menos z. Essa é uma questão que você poderia considerá-la com nível de dificuldade de fácil a médio. Então, para esse tipo de problema, é interessante você tentar particionar a sua estratégia. Nesse caso, eu vou particionar em duas etapas. A primeira delas é calcular o numerador e depois o denominador. Então, vamos lá. O que vem a ser z menos y? Como que eu consigo extrair essa expressão com base no que o enunciado me forneceu? Se você prestar atenção, eu tenho z menos y sendo possivelmente obtido das relações verde e azul. Se eu tomar a equação azul e subtrair dela a verde, eu vou obter imediatamente o z menos y. Vão existir outras parcelas que talvez não nos interessem, mas à primeira vista parece ser uma boa estratégia. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, z menos y eu consigo obter fazendo a azul menos a verde. E aí seguimos com 1 sobre xy menos 1 sobre xz, que vai ser igual a 1 terço menos menos 1 quinto. Bom, resolvendo o lado direito da equação, você vai acabar ficando com 8 sobre 15. E do lado esquerdo, bom, z menos y é o que queremos. Consigo colocar 1 sobre x em evidência. Vou ficar, então, com 1 sobre y menos 1 sobre z, que pode ser ainda simplificado, né? Para z menos y, 1 sobre x, que vai multiplicar z menos y, dividido por y vezes z. Isso sendo igual a 8 quinzeavos. Maravilha! Então, se você prestar bastante atenção, temos aí como isolar o nosso z menos y. Então, z menos y vai estar multiplicado por 1 mais sobre x com z, sendo igual ao nosso 8 sobre 15 avos. Então, essa é a informação que nós obtemos aí por fazer a equação azul menos a verde. Da mesma forma, eu procedo com a investigação de x menos z. Vou fazer, então, a amarela menos a azul. Certo? Então, fazendo x menos z, vamos ter o mesmo procedimento, que é colocar 1 sobre y em evidência. Então, você vai ter 1 sobre z menos 1 sobre x, igual a 1 quinto menos 1 terço. Do lado direito, você vai ficar com 2 sobre 15 avos. E do lado esquerdo, de maneira extremamente análoga, você vai ter o x menos z, que vai estar multiplicado por 1 mais 1 sobre x, y, z. Então, perceba que foi muito inteligente nós quebrarmos o problema daquela expressão em achar o numerador e depois o denominador, porque esse fator 1 mais 1 sobre x, y, z acaba sendo comum aos dois passos da nossa estratégia. Então, você vai ter menos 2 15 avos. E agora, basta você fazer o primeiro passo dividido pelo segundo para encontrarmos o valor daquela expressão. Quer dizer, a gente vai fazer, então, 8 15 avos, que vai estar multiplicando por 1 mais 1 sobre x, y, z, dividido por menos 2 sobre 15 avos, multiplicado por esse fator comum. Maravilha, porque ele corta, e com isso você vai ter 8 dividido por menos 2, que acaba sendo igual a menos 4. Com isso, determinamos o valor da expressão, quer dizer, ela vale menos 4. Esse foi um problema enviado lá pelo Google Forms. E caso você tenha algum problema interessante para que possamos compartilhar entre o pessoal, não hesite em me enviar. Eu vou estar resolvendo na medida do possível. Muito obrigado e até uma próxima.